O linho não, aqui não, mas ali no meu povo sim, minha madre era de cedeira, das duas de cedeiras que havia no povo. Ainda tenho peças do tiaro dela que esteve aqui. E tenho aí um pene dela, do tiaro, que é assim grande, que era onde metia as teias para tecer. Depois, ela batia os panos e às vezes corava, corava assim, e toda a gente os corava assim na riveira. O linho é só bater, 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 bater. Desde que se sembra, desde que se colhe até que se põe nas teias, aquilo é sempre bater, sempre bater. E que era o linho? O linho é muito mártir, muito, 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 muito mártir. Dá muito trabalho, não é? Muito trabalho, não dá o trabalho para... Mas agora já não há... Agora já não sembram, mas minha madre sempre sembrava, que já me lembro eu. E sembrava, depois amondava, bem amondadinho, bem amondadinho, e depois criava-se e regava-o. E depois que estava criado, que tinha aquela baganha, aquela somilha, era uma bolinha que tinha assim, e dentro tinha a somilha. Estava muita somilha. E havia ali uma laje assim, sabe o que é uma laje? Uma penha. Uma pedra. Uma penha assim direita, de direita assim, perto. E fazia assim. Colhíamos, tirávamos o linho da terra, e ponhamos os braçados e fazia assim uma roda. E no meio da roda punha um ripanço, que era, chamámos os ripanços com quatro dentes assim, gordos. E veio assento, veio assento, e depois as manchês agarravam ali, pum, 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 pum. E aquela baganha, aquela coelha toda, aquela somente caía toda. Mas não se desgranava. Para se desgranar era deitar lá numa penha assim direitinha. Vinha aquele sol e tudo abri, abri ali aquela somilha, aquela dava gosto. E a minha mãe colhia até meias fanegas e mais de somilha. Sim, sim. Um dia é muito tarde. É muito mártaro o linho, muito, muito. Se vou contar aquilo, aquilo dá muito trabalho. Primeiro se colhe, depois se põe a secar. Não, a secar não, anda sem feixe, em assos e se mete na ribeira a curtir uns tantos dias. Ela percebia daquilo. Sim, que dava muito trabalho. Depois tirava e ia experimentar. Tirava uma manchinha e põe a secar. E depois massava, massava com uma massa de palo numa pedra, de lixinha, massava. E depois fazia assim, 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 assim. Amorciava e amorciava. Depois espadava, que eram uns corchos de cortiça, com uma espadela, com uma coisa já própria que tinha, que era, tinha tudo isso. Não sei, não sei o caminho que levou, isso. Espadava assim, 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 assim. Fazia muito, muito branquinho, muito... Tinha picada. Caia lá a resta toda. Caia lá a resta toda. Aquilo dava muito trabalho. Pois então era... E agora já não se calha disso. Tinha uns quadradinhos assim, assim, assim... Agora já querem fazer por máquina. Com os dentinhos. Não. Aquilo é... Aquilo já não, nem por máquina. Fazem por máquina, mas é o pano. Mas aquilo não. Já não, já não fazia. E depois era assim, uns quadradinhos, tinha muitos dentinhos, os fininhos, os fininhos, e... E então ia passando, não é? Passava, passava, passava. E aquilo era muito branquinho, muito fininho, muito... Muito bueno. E tinha uma roca, aquela fazia rocas. Não tenho uma. Fazia rocas e depois era assim... Eu também sabia fazer, mas agora já não sei. Era uma roca, ela se lavava bem lavadinha. E logo se escarnava assim, bem fininha, bem fininha. Ah, mas isso era carnão. E logo já se levava em roca e tirava. E havia um fuso e ia estirando assim. E o outro era assim. Eu fui aí multa, aqui mesmo. Aqui fui aí multa. E já não me lembro, mas... Sim, sei que fazia assim. Não sabe? Fia aí multa aqui. E assim agarrava e... E logo tirava. Foi. A lã atavam a roca. E logo, claro, agarrava assim... Começavam a fazer a fininha e a outra assim. Fazer a lã. E a viña lá, já estava lá feita. Mas a linha era pior. Sim, a lã era... Minha madre... Fiava tanto, tanto, e para outra. E para outra, e para outra... Fazia catetinhas, jerseys... Chegou a romper os dedos, chegou a romper os dedos. E sabe o que fez meu padre que Deus tem? Fez um dedinho de sola. Para fiar... Fiavam tanto, bem o linho, muito bem o linho. Fininho, 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 com as vinhas de cozer. Muito! E depois fiava assim, que se há aquele linho, ordias... Nós tivemos aí a ordideira e tudo. Nós tivemos aí os aparatos todos. Claro, não do linho. Depois da... Lívia era com o algodão. Comprava algodão, ordeia as mantas. Ainda tenho aí mantas disso. Tenho aí duas mantas brancas... Sim, de linho. Esas são muito... E de lana... Eu tenho uma de lana em Santander, que me a regalaram e é muito calentita. Tenho que traerla para levarla a lavar. Sim. E outra que fizemos. Quando eu fizemos... Quando eu fizemos aqui... 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 Antes se lavava a lana... Fíamos passoróis... Passoróis... A fiar ela aí... Eu fiava sacos... Primeiro que nada... Eu os colchones de lana me gostam muito. Ainda tenho um. Eu também tenho um. Um novo, novo. É que é calentito, calentito. Te metes ali... E meu marido não gosta. Sabe por que eu não tenho uma cama? Porque eu não posso pôr as costas. Porque fica alto, alto, alto. Senão eu ponia em mente... Seria aquel do que estes. Do que estes tucunéis. É verdade. É mais quentinhos, não é? Mais quentinhos... Mais quentinhos... Mais quentinhos... E não doi o corpo nele. Nada, 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 nada. E eu dormo sem líquida a gosto. Eu tenho um que... O que eu tenho aqui... O que eu tenho aqui... O que eu tenho aqui... E aí... Este é novo. Sabe quem comprei ela lá? A Isabel do... Estava na Mufeda. Ah... Ai, 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 ai... Sim, que antes se comprava a lana... Porque a Isabel... A irmã da tia caminanta. Polchones... E fazia de tudo. Conheceu a Isabel a irmã da tia caminanta. A tia caminanta, sim. A tia caminanta, sim. E aqui faziam vinho? Era comum fazer vinho? Tantas faziam. E como era o processo para fazer o vinho? Eu no meu povo... No meu povo era um barrigarinho. Eram umas dornas que chamavam. O meu povo tinha com o meu pai... A pijar um gacho. E no meu povo chamavam dornas. Eram grandes, altas... E ensinam-nas... E depois tinha um buraco... E aquele buraco, quando estava assim muito já com o vinho... Fundiam esse buraco... E metiam num caño, ou não sei o que era... E tiravam o vinho... E eles caçaram por baixo... E eu vinha caçaram por baixo... E eu vinha caçaram por baixo... E eu vinha caçaram por baixo... E eles caçaram por baixo... E eu vinha caçaram por baixo... E ele usia o cabelo... É uma lagareta... Uma lagareta. E descalçavam-se os homens... Os homens, é aqueles... E eles peçavam o vinho... E descalçavam-se... E eles não com as pantalões até a cima... E depois... Sabe o que é o estadulho? Não. O que é que ele tem mais a gestão? Com um pau e estes mais no carro para cá. Esses que caem nos carros. Ah, sim. E punha-lhe pregos, assim, pontas em toda a volta, assim, assim. E depois com aquela coisa assim, com aquele palo, faziam assim e pisavam e andavam assim à volta, bailando. E pisavam os gatos. E então faziam-nos com aquilo. E depois, bem pisados, bem pisados, bem secos, retiravam o vinho todo e faziam água dentro. E como chamavam ao que não é vinho? Alquitarras. Alquitarras. Deitavam numa mancheia para lá, assim, no fundo e deitavam depois o bagaço, que chamavam o bagaço e depois punham-na em cima daquele que, punham-na uma caldeira assim, que tinham já, é uma alquitarras próprias. Punham em cima da alquitarras e punham-lhe por baixo e punham-lhe um cano e para aquele cano deitavam água ardente. Com paus, três ou quatro paus de cada lado. Aqui não faziam. E logo metiam-lhe assim, isso aí, a água ardente, por uma palha. Põe-lhe numa palha e caía, 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 caía. Se caía em fio, não era tão boa. E se caía pinga, 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 é quando era mais forte e mais boa. Aham. Interessante isso. Muito interessante. E a farinha? O senhor falava antes, como é que se fazia? O pão. Sim, a farinha e o pão. A farinha e o pão. Olha, eu fiz muitas vezes, olha. Estava a farinha numa maceira. E depois lá costumavam fazer fermentos, os vizinhos assim. Alguns vizinhos. E guardavam. E era o pão, e era o fermento de tudo, dos povos e o... Dê-me cá o seu fermento, um prédio-me cá o seu fermento. Mas depois a gente tirava um bocadinho quando estava... Quando estava a farinha assim, tínhamos a água assim morna, assim água quente, E amassávamos o pão e desfazíamos o fermento. E envolvíamos o bem, 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 bem envolvido, bem envolvido. E depois amassávamos. Punhámos o assinho ao canto da maceira, que chamávamos maceiras. E fazíamos assim. Avisávamos, depois tinha outra vez. Amassávamos, punhámos assim. E depois de estar tudo bem arranjado assim, fazíamos assim. Uma racha, já com o fermento desfeito. E depois tapávamos bem tapadinho, com uma sábana branquinha assim. E depois uma mantinha por cima. E aquilo pintava. Pintava, abria aquela racha. Depois, quando estava pinto, o forneiro mandava tender. Para tender era fazer os pães. A gente cortava um bocado, fazia o pão como queria, assim. Foi bem feito. E levámos por um pão como sabe agora. E a parte de fora do pão como chamam? Códia. E por dentro? Miolo. Aqui é miolo. E em Portugal é Códia. Aqui é corteza. E dentro miolo. E dentro miolo. E nós era Códia e miolo. Miolo, tá. E antigamente, quando levavam o grão, para o moinheiro? Tinha uma pedra. Uma alveira. Que se chamava pedra alveira. No meu povo era assim. Uma pedra alveira. E tinha outra. Alveira era branco. E morneira era moreno. Era mais o centeio. Mas o centeio que queria um branco como o trigo, punha na pedra alveira. Moinho ali, a pedra alveira saía branquinho, branquinho. Não saía branquinho. E se punha na pedra alveira. Saía o pão centeio. Cor de centeio, claro. E como pagavam o moinheiro? Ah, tiravam eles. Diziam que tiravam o maquia. Tiravam... Uma parte do... Não me apresentava xisita. Mas deixava... Que era bom moleiro. Mas deixava de fundir. Fazer o pão clevado. Tá bom. E... Mas isto era em Portugal. Agora aqui não sei. Po num ASO. Comp pair. Espírito de alva. Espírito. Obrigado.